Aperta 1 e 2, só apertar 1 e 2 que ela desburra. É, mas tem o cara na minha frente. Ah, fodi o motor dele. O motor dele tem chamas agora. O cara veio na baioneta, se fodeu. Aqui é Luger na cara dele. O cara veio na baioneta atrás de mim e esqueceu que a Luger dispara um pouquinho rápido. Caiu a internet. Tô colando aí. Não filho, por que tu é quebrar a porta? É só abrir, você já tá lá dentro, idiota. Abre essa porra. Ai, morreu, idiota. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Puta. Tem negócio ali fora, velho. Essa arma é a pelona. Renasce aqui já, Fifi. Já tô indo. Ah, então toma, veículo, tonto. Matei. Os caras não abriram a porta aqui, mano. Não é possível. Vou ter que estourar essa porra, mano, pra entrar. Eu vou estourar, Felipão. Pronto, fogo. Ah, eu acertei seu pé. Não estourou. E agora eu tô sem munição. Ah, você tá com... Você tá com... Pô, joga uma caixa aí, caralho. O quê? Ah, não, tá estourada, velho. Tá estourada. Tá? Tá. Não, tá faltando mais uma. Joga uma caixa. Então, peraí, calma, calma. Joguei. Sem cara aí. Que foda aí, ó. Desculpa, velho. Boa. Agora estouraram a parede. Fala pra caralho aqui. É. Vou pegar a caixa aqui, que vai ter que jogar a bomba lá. Olha lá. Vamos ver se vai. Atrás aí vem cara. Atrás aí vem cara. Puta que pariu. Pô, o cara tá com uma arma forte. Eu tô... É um tanque ali, né? Aonde? Aqui, atrás. Ali na porta ali. Essa aqui? É. Porra, aí fodeu. Eu vou ver se eu pego as caixas. As munição sua aqui. Peraí, eu tô sem nada. Só... Isso. Aonde? Aqui, essa aqui é sua? É. É um tanque isso? Matei. Não, não. Não era, velho. Era um arbusto. Que fase, Felipão. Cagada, velho. Que fase, velho. Era um arbusto. Tá gravado isso, tá? Tá gravado isso, tá? Você vai se... Você vai se foder na minha mão por causa desse susto. Eu vou nele lá. Eu vou nele. Cobre, cobre, cobre. Ele coxeteou. Matou? Não. Ainda não. Tem mais uma bala. Eu acho que vai servir. Batei um camper aqui. Correto de pregos. Puta, eu tô sem granada, velho. Caralho, não pegou a granada. Felipão, joga uma caixa aí que eu tô descendo. Aonde? Aonde? Aonde você tá? Aonde você tá? Pode jogar. Já, já, já joguei. Atrás, atrás. Boa, Felipão. Boa, zero headshot, não foi? Acho que não. Porra, o capacete dele voou longe pra caralho. Tem que marcar o tanque. Ah, agora uma granada. Uma granada, uma granada. Matei. Nossa, avião, avião. Aquele ali? Caralho, eu não pego a porra das granadas, velho. Olha lá, ele ali. Ah, sua caixa sumiu? Tô tentando, mas passei aí, mas tá atrapalhado. Joga uma caixa aí. Cadê esse kit mata-tanque? Que eu já mato a sa... Ah, pegaram. Porra. Aí, recuperei tudo. O tanque tá lá ainda? Ah, matei o tanque. Matou? Matei. Quã? Cabeça? É, com a... Ah, é um avião. Puta que pariu. Médico. Ah, esse avião tá enchendo o saco, ó. Warme. Nós temos perdido o objetivo, Edward. Bomba de gás. Daqui a pouco o bomba incendiado. É minha, é minha. Bomba de gás é minha. Ah, então tá bom. Vamos lá ver, então. Peraí, só reviver o parça aqui. Ai. O cara renasce, velho. Peraí, tem quatro caras ali. Aí, acertei o cara e matei. Vamos, 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 vamos. O pé é meu, o pé é meu. Tira, na sua direita tem. Ai, na minha direita, na minha escala. Luciano, revive me. Peraí, peraí, peraí. Volta agachar, volta agachar. Caralho, caralho, caralho. Eu tanto saí, tava com 100 de vida. Fiquei pra 12. Tomei um tiro lindo. A gente não pode perder o push. Carregar a porra toda aqui, já vou puxar de novo. Tem pouca gente lá. Vamos, 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 não para não, não para não, não para não. Entra na casa, entra na casa. O pé é meu, o pé é meu, o pé é meu, o pé é meu, o pé é meu. Maninho. Não, idiota, bota a máscara de gás, pela puta. Aí, puxamos, puxamos, vamos pegar a... Bora. Marca a... Todo mundo junto, vamos lá, vamos lá. A B é muito perto, os caras podem voltar. Tem um aqui. Aqui, aonde, aonde, aonde? Tinha, tinha, tinha. Boa, boa, boa. Vamos lá, ah, ah. Bem por baixo, gente. Por cima, vamos começar a ver o C. Eu só voltei. Aí, caralho. Morri. Filha da puta. Calma, vamos, espera no seu... Está indo atrás de esse, está indo atrás de esse, cara. Então, vamos olhar para trás. Ele está deitado, ele não morreu, não. Vence, renasce aqui em mim, Luciano. Vamos pegar. Renasce, renasce. Então, vamos, vamos, vamos. Ó, o cara aqui. Velho. Ah, maluco, velho. O cara acertou... Não, matou nós dois, velho. Caralho. Revive, Luciano. Ai. Médico safadinho. Porra, velho. Matou a granada. Aquele inteiro. Cretino. Matei ele. Luciano me reviveu, matei ele. Preciso de um kit de vida nervoso aqui. Aqui, aqui, aqui. Aí, aí, aí. Ah, tenta aí. Vai, 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 ataca. Já ataca essa porra aí. Vamos pegar lá. Deixar vermelho, azul, essa porra. Ó, o cara ali, ó. Nossa, que headshot. Tem dois, tem dois. Ó, acertei. Ó, tem outro, tem outro, tem outro. Na direita, na direita. Tem que entrar aqui para apitar logo essa porra para eles se desesperar. Ó, eu vou olhar aqui a trincheira reta. Olha aqui por cima da base deles. Cara, tem... Eles estão... Ah, tem um aqui. Aê, vamos tirar deles. Aê. Granada, granada. Ai, caralho. Morreu? Pera aí, pera aí. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Calma, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Tá dando ponto pra caralho essa bandeira aqui. Tô com mil já. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Pegamos, mil setecentos pontos. Cuidado, Felipe. Dentro da base, dentro da base, dentro da base. Aonde, matou? Matei. Esse cara aí do meio. Granada. Vamos travar essas portas aqui, ó. Ai, tem um, tem um chegando. Aliás, um não, quatro. Pera aí, pera aí, pera aí. Não renasce não, não renasce não. Tem um. Ah, mal. Tô de médio. Tem quatro chegando na A, cuidado. Tem cara por cima. Tô recuperando o Vitor. Ah, lazarinha também. A porra tá fechada. Ai, morri. Caralho, matei um. Ó, o cara atrás aqui. Ai. Ah, era, nossa, era tudo negro atrás. É, gente pra caralho. Eles voltaram com tudo. Nossa. Vamos tentar entrar na A de novo. Três, dois. Entra, entra, entra. É, entrei. Ah, não deu. Vai na B, vai na B, vai na B. Encontra comigo com o Luciano. A gente entrou. Bora, tô indo pro C. Se prepara. Aqui, ó. Matei, Luciano. Pobre. O Pender é meu. Ai, caralho. Puta, tá na altura da trincheira o cara. Não vai, não vai. Ah. Fui eu. Não, não vai, não vai, não vai. Não vai, tem cinco caras ali esperando. Quero um moneção. Quero um moneção. Ah, destruí no trem, no trem, lá. Maravilha. Nossa, 700 a 180 e 90. Isso é conhecido como famoso estupro? Isso é conhecido como loirinha no baile funk. Nossa, isso foi tão pesado, cara. Ah, então vou te contar outra engraçada. Vou te contar outra engraçada. Ontem eu cheguei na escola à noite, né, pra dar aula com meus queridos alunos noturnos. E tava rolando baile funk e você é loirinho. Não, eles tavam reclamando, porque parece que a polícia tinha aparecido na porta da escola lá, né, que eles entraram e tinha dado uma escrotizada nele. Aí o cara tava indignado, né, ele falou, não, o cara não pode fazer isso com a gente, não, que não sei o que é lá, que blá 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 blá. Aí de repente vira um amigo dele e fala assim, mas velho, você tá fumando maconha, você quer o quê? Tipo, é, 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 é um absurdo policial, não pode folgar com nós não. É porque o combate é preto, não sei o que é lá Mano, você tá falando maconha O céu fez trabalho dele, saca É, escrotizado Não, você quer, então, aquele esquema Você quer? Vai na sua casa, fica de boa lá Tranca, sai de boa Não fica na rua, não vai no ponto de ouro